O curso Produção Intensiva de Cordeiros, Confinamento, elaborado pelo Centro de Produções Técnicas, ensina de forma prática como obter sucesso na ovilocultura de corte por meio da técnica de confinamento. O coordenador técnico deste trabalho é o professor Edson Ramos de Siqueira, doutor em zootecnia e especialista em ovilocultura. Conheça os conteúdos do curso. O módulo Viabilidade Econômica apresenta um comparativo entre o confinamento e o sistema a pasto para produção de cordeiros. No módulo Como Fazer a Desmama Precoce, você aprende sobre os principais motivos para efetuar esta prática. Aprende também quais ferramentas são necessárias para que a desmama precoce ocorra de forma adequada. No módulo Instalações para o Confinamento, você conhece as características das diferentes estruturas essenciais para a criação de cordeiros sobre esse sistema de manejo. O módulo Alimentação ensina sobre a importância de equilibrar o custo com a qualidade dos alimentos. Isso é importante para manter a economia do sistema intensivo e, ao mesmo tempo, não afetar negativamente o ganho de peso dos animais. No módulo Manejo Sanitário, você estuda as práticas que ajudam a prevenir problemas que prejudicam a sanidade do rebanho. No módulo Dia a Dia no Confinamento, você aprende a maneira adequada de manejar diariamente os animais, proporcionando a eles conforto, condições sanitárias excelentes e um ambiente tranquilo, para que se desenvolva um bem sem estresse. O módulo Fotoperíodo aborda a influência deste fator no desenvolvimento dos cordeiros. No módulo Genética, você vê que a seleção das raças que serão utilizadas no confinamento é fator determinante. Vê ainda que utilizar cruzamentos de raças é uma excelente alternativa para a obtenção de melhores resultados. Para finalizar, o módulo Mercado discute o potencial de comércio da carne ovina brasileira. Este curso apresenta aspectos essenciais da produção intensiva de cordeiros em confinamento e é ideal para produtores rurais, técnicos agrícolas, estudantes e qualquer pessoa que busque capacitação nesta atividade. Então aproveite seu tempo. Corra atrás de seu aprendizado. Estude conosco. Estude conosco. Estude conosco. Obrigado.